Hoje eu estou aqui no Almoxarifado de Válvulas e nós vamos falar sobre um sensor de pressão mecânico, mais conhecido como pressostato. Eu já falei dele aqui nas nossas redes sociais e hoje eu vou fazer uma demonstração prática para vocês. O pressostato nada mais é do que um conversor de sinal pneumático para sinal elétrico. Então vem comigo! Pressostato pré-ajustado a uma pressão de 4 bar, ligada a uma válvula de duas vias. Quando a rede de ar atingir a pressão ajustada, o pressostato vai mandar um sinal de abertura ou fechamento da válvula, dependendo da forma de ligação. Atingiu a pressão ajustada, a válvula recebe o sinal de abertura. A pressão caiu, a válvula recebe o sinal de fechamento. Gostaram de conhecer como funciona o pressostato? A nossa equipe de vendas está pronta para te apresentar soluções em pneumática. Entre em contato com a gente, nós estamos em dois estados brasileiros, São Paulo e Rio Grande do Sul.